Olá! Você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Desde pequeno, eu evitava ao máximo ficar em casa. Passava a maior parte do tempo na casa dos meus tios, dos meus avós e até mesmo dormindo na casa dos meus amiguinhos. Isso porque a minha casa era um péssimo lugar para ficar. Os meus pais estavam sempre brigando, bebendo e se ameaçando. Um jurava que ia acabar com a raça do outro. E por isso, eu preferia ficar na rua. A minha irmã Rebeca, por conta da negligência dos nossos pais, teve um livramento enorme. Porque a nossa vizinha, a dona Branca, estava sempre de olho em nós. E um dia, ela viu quando um outro vizinho, um senhor, segurou na mãozinha dela e a levou até um bar para comprar balas. Até então, tudo parecia normal. Mas em vez de trazê-la de volta para casa, ele a conduziu em direção a uma viela deserta. E a dona Branca, experiente macaca velha, percebendo a situação, foi atrás. E antes que algo pudesse acontecer com a Rebeca, a nossa vizinha deu o grito da denúncia, deixando o senhorzinho todo desaprumado. E a vizinhança ficou enfurecida, tentou linchar o seu Noé. Mas a sua família e a polícia chegaram a tempo de evitar uma tragédia maior. E o seu Noé? O seu Noé foi detido e levado pelas autoridades para prestar esclarecimentos. E até os meus pais e a minha irmã foram com eles. Bom, quando retornaram, ninguém tocou mais no assunto. Mas a dona Branca, quando viu a minha irmã, a abraçou e agradeceu a Deus por nada de ruim ter acontecido com ela. Mesmo com todo o acontecimento, os nossos pais continuaram a não prestar atenção em nós. Sinceramente, éramos deixados à própria sorte. Nós nos considerávamos órfãos de pai e mãe vivos. E se não fosse os olhos da dona Branca, a gente ficava até sem comer. Ela era um anjo em nossas vidas. Ela nos acolhia em sua casa, nos alimentava e se preocupava conosco. E quando eu dormia fora, na casa de algum tio ou de algum amiguinho, assim que ela me via chegar, perguntava como tinha sido a minha noite, se eu estava bem. E depois de responder todas as suas perguntas, ela me dizia para eu nunca me esquecer que eu era um menino bom. E os bons meninos alcançavam os seus sonhos. E eu entrava em casa repetindo as suas palavras. Eu sou bom. Eu sou um menino bom. E esse simples lembrete de encorajamento da dona Branca era como um mantra para mim. Uma afirmação constante da minha própria bondade e valor. E quando eu me encontrava tentando fazer algo errado, automaticamente, as palavras da vizinha vinham em minha mente como um escudo contra as tentações. E eu era conduzido sempre para o caminho certo. E conforme o tempo passava, o clima em casa piorava. Mas eu e a Rebeca permaneciamos unidos, lutando um pelo outro. Ainda mais porque não tínhamos mais a dona Branca para nos incentivar, nos apoiar. A nossa vizinha, já idosa, foi levada pelos filhos. E a gente acabou perdendo contato com ela. No entanto, eu nunca me esqueci do jeitinho dela. Do cuidado que a dona Branca tinha para nos dar a bronca. E principalmente, os ensinamentos e conselhos que ficaram gravados em minha memória. E ela nos fez muita falta. E devido a nossa situação financeira, o meu pai, contando as moedas para comprar a pinga dele e a da mamãe, não tivemos outra escolha, senão nos mudar. E para nossa sorte, o padrinho da minha irmã, o seu Ivo, nos cedeu a garagem de sua casa. Embora ele tivesse várias casas para alugar, preferiu nos oferecer a garagem. Afirmando que era a melhor escolha, para nós não nos acomodarmos demais. E logo procurar o nosso rumo. No início, o padrinho dela nos cedeu a garagem de forma gratuita. No entanto, após alguns meses, ele começou a cobrar o aluguel do meu pai mensalmente. Alegando que o mar não estava para peixe. E que o certo era certo. E ele tinha muitas manutenções para fazer na garagem. Mas ele nunca moveu um pincel. E quando meu pai descobriu que estava pagando um aluguel mais alto do que os outros vizinhos que viviam em casas confortáveis, foi falar com o seu Ivo. E a resposta dele, a resposta dele foi direta. Perguntando o que o meu pai queria. Já que nós estávamos morando em um salão comercial. E outra coisa, se não estivéssemos satisfeitos, que nos mudássemos. O seu Ivo não deu moleza ao meu pai. E em resposta, o papai começou a atrasar o aluguel. O que fez o padrinho da Raquel nos colocar para fora. E sem ter para onde ir, o meu pai seguiu o conselho de um colega. E se mudou para a favela. Onde já tinha um barraquinho nos esperando. E aí que o caldo desandou. Porque sabendo que não precisava mais pagar o aluguel. O meu pai e a minha mãe iam para os bares. E bebiam até cair. E várias vezes, a Rebeca e eu, tivemos que ir buscá-los. E quando chegavam em casa, começavam a discutir. E denigrir a imagem um do outro. Dando início a um verdadeiro caos familiar. E a minha irmã, por ser bonita, despertou a atenção dos meninos da favela. E eu vendo aquele bando de garoto na minha porta. Implorava para ela não se envolver com nenhum deles. Caso contrário, a vida dela seria exatamente igual a dos nossos pais. E como a Rebeca tinha aversão ao estilo de vida que eles levavam. A minha irmã me ouviu. E nunca se envolveu com nenhum garoto dali. E com 12 anos, eu quase cometi uma loucura. Tudo porque a Rebeca adoeceu. E mesmo sendo dois anos mais velha do que eu. Era eu quem resolvia tudo. E um dia, cansado de ver a minha irmã com febre na cama. E os meus pais não fazerem absolutamente nada. Eu precisei implorar para a mamãe nos acompanhar ao hospital. E mesmo brigando, ela foi. A Rebeca recebeu uma injeção. E saímos do hospital com uma receita extensa. Parecendo uma lista de material escolar. Passamos na farmácia do posto, perto de casa. Mas todos os medicamentos estavam em falta. E a minha irmã ficou sem os remédios. Comentei com o papai. E ele disse que iria ver se conseguia o dinheiro emprestado com alguém. No entanto, ele não tocava no assunto. Mesmo vendo a Re deitada o dia todo. E eu sabendo que a minha irmã precisava dos remédios. Eu acabei perguntando ao meu pai. Se ele havia conseguido dinheiro. E ele virou para mim. E pediu para eu parar de encher o saco dele. E acrescentou que quando tivesse o dinheiro. Compraria os remédios. E não queria mais ouvir nenhum tipo de cobrança. E aquilo me incomodou profundamente. Pois eu percebi que o meu pai preferia gastar com cachaça. Do que com os medicamentos da Rebeca. E eu chorei. Eu chorei de raiva dele. Da vida. Da situação que nós nos encontrávamos. E por isso, eu fui à rua com a intenção de conseguir o dinheiro para comprar os remédios. E ficando sem opção e desesperado. Tive a terrível ideia de assaltar um velhinho na rua. E com esse propósito sombrio em mente. Fingi estar armado. Mesmo sem possuir uma arma de verdade. Me sentei no ponto de ônibus. E fiquei aguardando algum velhinho indefeso. E não demorou muito para que um senhor de cabelos brancos. E muito conversador. Se sentasse ao meu lado. E olha. Foi ele mesmo quem começou a puxar assunto. Perguntando quantos anos eu tinha. Se o ônibus dele já havia passado. E quanto tempo eu estava ali. E eu respondia tudo com muita calma. Mas confesso que tremia por dentro. Era uma mistura de medo e ansiedade. Que eu não estava mais conseguindo me conter. E na força do desespero. Quando eu vi uma oportunidade. Eu me levantei. E me posicionei a sua frente. Com a mão simulando estar com a arma dentro da blusa. E exigi que ele me entregasse tudo o que tinha na bolsinha dele. E percebi que o senhor se fez de surdo. Porque ele dizia não estar entendendo. E irritado com a situação. Eu puxei a bolsinha da mão dele. E disse. Eu quero que está aqui dentro. E na hora a audição dele voltou. Porque o senhor rapidamente. Me disse que o dinheiro que estava ali. Era para comprar o remédio para a sua esposa. E naquele momento. As palavras da dona branca. Tocaram em mim. E eu me lembrei que eu era um bom menino. E devolvi a bolsinha do senhor. E saí correndo chorando. Porque eu era um menino bom. E estava cometendo um erro. Voltei para casa chorando. E repetindo que eu era bom. A Rebeca não conseguiu tomar os remédios. Porque os nossos pais não compraram. E o posto estava sem estoque. Mas para nossa surpresa. Ela melhorou. E ficou bem. E o meu pai. Ao ver a Rebeca fazendo as suas tarefas de casa. Comentou. Tá vendo? Aquele tanto de remédio. Era só para jogar dinheiro fora. Olha aí a menina em pé. Os nossos pais eram desumanos. E comentei com a Rebeca o que eu tinha feito. E ela me pediu para não repetir mais aquilo. E me lembrou de que nós havíamos feito uma promessa. De não seguir os mesmos passos dos nossos pais. Mas sim sermos melhores do que eles. E assim como a Dona Branca. A Rebeca me disse. Que eu era um bom menino. E me abraçou e me beijou. Afirmando que juntos. Iriamos nos dedicar aos estudos. Para mudar a nossa situação. E foi com esse propósito. Que nos dedicamos firmemente aos nossos estudos. A Rebeca conseguiu um emprego. Como atendente em uma sorveteria. Enquanto eu arrumei um emprego como office boy. Estávamos determinados a seguir em frente. E construir um futuro melhor para nós mesmos. E nesse trajeto da vida. Eu parecia um imã. Só atraia pessoas erradas. Pessoas que tentavam o tempo todo. Desviar o meu foco. No entanto. Eu vivia repetindo que eu era um menino bom. E quando a Rebeca atingiu a maior idade. Ela conseguiu me matricular. Em um curso profissionalizante gratuito. Para pessoas de baixa renda. E eu decidi fazer o curso técnico. Em redes de computadores. Que foi uma oportunidade incrível. Que me permitiu ampliar os meus horizontes. E seguir em direção aos meus objetivos profissionais. A minha irmã estudou enfermagem. E a gente conseguiu mudar o rumo da nossa vida. E quando conseguimos estabilidade em nossos empregos. Decidimos mudar de casa. E tivemos uma conversa séria com os nossos pais. Onde compartilhamos os nossos sentimentos. E tudo que se referia a nossa convivência. E os dois permaneceram em silêncio. Cabeças baixas parecendo envergonhados. E o nosso objetivo naquela conversa. Não era deixá-los envergonhados. E sim orgulhosos. Mas infelizmente. Eles pareciam incapazes de lidar com aquela situação. De forma madura. E quando estávamos tentando. Discutir assuntos importantes. Eles mudavam de assunto constantemente. Tornando impossível manter um diálogo saudável. Era como se eles não fossem certos das ideias. Mas sabe. No fundo. A Rebeca e eu sentíamos pena deles. E não pensando no que eles não fizeram por nós. E sim no que a gente podia fazer por eles. Alugamos uma casa. Perguntamos se estavam dispostos a se mudar conosco. Mas o papai e a mamãe não aceitaram a nossa proposta. Dizendo que a gente era muito certinho. Muito cheios de nhe nhe nhe. E que o lugar deles era ali mesmo. Mas depois de nos mudarmos. A Rebeca e eu sempre voltávamos para verificar como eles estavam. E sempre era a mesma coisa. Bom. A minha irmã conheceu um homem. Se casou. E construiu uma família linda. Enquanto isso. Eu me envolvi com uma mulher alguns anos mais velha. Chamada Bruna. Ela era do tipo que queria tudo feito do jeito dela. E se as coisas não saíssem como planejado. A casa vinha ao chão. E como eu já era doutora em barracos de família. Decidi encerrar o relacionamento. Eu estava determinado a não me espelhar no casamento dos meus pais. A Bruna tentou várias reconciliações. E ia atrás de mim nas quermesses. No clube que eu gostava de frequentar. Mas por eu saber. Que ela não era a minha metade. Eu coloquei um ponto final. Naquela perseguição. Dizendo que se ela não parasse de me perseguir. Eu iria na delegacia. E com medo de que realmente eu fosse. A Bruna desistiu. O meu pai faleceu. Disse Rose. E a minha mãe ficou sem chão. Ela estava acostumada com a vida que eles levavam juntos. E a partida dele acabou com ela. Tentamos de tudo para convencê-la a morar conosco. Mas ela era muito teimosa. E insistia que só sairia do barraquinho dela. Para ir ao encontro do papai. E meses depois a minha mãe adoeceu. E o pedido dela foi realizado. E apesar deles serem estranhos. A gente queria sempre o melhor para eles. Como tudo tem o seu tempo certo. Chegou a minha vez de encontrar alguém especial. E conheci a Fabiana. Uma colega do mesmo setor que eu. E naturalmente. A nossa relação foi se desenvolvendo. Até que um dia. Ela me convidou para tomar um café em sua casa. E eu? Eu aceitei o convite. E lá eu conheci a sua mãe. A dona Dinorá. Uma mulher muito engraçada. E a gente criou uma boa amizade. E a partir daquele café. Eu passei para o almoço. Depois veio o jantar. Onde eu já não precisava mais ir embora. Fabiana e eu nos casamos. E três anos depois. A nossa primeira filha. A Maria Alice. Chegou para alegrar ainda mais. As nossas vidas. E sem a gente esperar. E se programar. A minha esposa engravidou da Gabriela. Olha. A ausência dos meus pais na minha vida. Me ensinou a valorizar. Cada momento com as minhas filhas. Aprendi a ser presente. E a construir uma relação. Baseada no amor e no carinho. Em nossa casa. O amor é um ingrediente essencial. Que não pode faltar no nosso dia a dia. E é através desse amor. Que cultivamos um ambiente de paz. E de felicidade. E hoje eu vivo tudo o que eu sonhei quando eu era criança. E continuo sendo um menino bom. Tchau. 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 Tchau.